Com tempo de decisões, os reacionários comerão a poeira da história. Executemos, pois, nosso dever histórico, pressionando o presidente, no sentido de exterminar Vieira e seus agentes, ramificados por todos os cantos de autorado. Defenderei as nossas requezas contra o invador de Jesus. O meu designio é Deus. A minha bandeira é o trabalho. O meu destino é a felicidade. O meu princípio é a pureza de caráter. De braços firmes, as mãos limpas, a consciência tranquila. Construiremos uma grande nação. A pátria é intocável. A família é sagrada. A minha esperança é um sol que brilha mais. Serás uma força, moverá a história. E esta força ninguém poderá deter. Este sol iluminará nossos passos. Em cada noite há uma aurora. As manhãs não tardam. Esta força, esta força é um pouco. É o povo! É o povo! É o povo! As radiosas, vivas, eternas, perenes, imutáveis, infinitas. O povo! As radiosas, vivas, eternas!